Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Patrulha Ambiental da Brigada Militar de Camacuã, juntamente com equipes de Pelotas, Rio Grande e Ibama, apreenderam cerca de 7 toneladas de peixes e camarão no litoral sul entre os dias 22 e 28 de fevereiro. As apreensões realizadas durante a Operação Farfante, que combate a pesca ilegal do camarão rosa, resultaram em 19 autos de infração e mais de 5 milhões e meio em multas. O objetivo da operação foi monitorar a atividade pesqueira na Lagoa dos Patos, combatendo a pesca ilegal e o transporte e comércio irregular do camarão rosa. A autorização da captura do camarão rosa ocorre entre os meses de fevereiro e maio, sendo proibido o uso de redes de arrasto, captura, o transporte e a comercialização da espécie quando o comprimento do camarão é inferior a 9 centímetros. O pescado apreendido, considerado próprio para o consumo humano, foi doado ao programa Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio, que distribui a mercadoria para 40 cidades cadastradas nas cidades de Rio Grande, Pelotas e São José do Norte, beneficiando mais de 3 mil pessoas. Durante o período, foram apreendidos uma rede de plancha com uma porta, quatro embarcações, sendo duas de pesca industrial e duas de pesca artesanal, aproximadamente 150 metros de redes e 600 quilos de camarão. 14 pessoas foram presas na operação.